Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao meu canal Caio Brasil, diretamente aqui de Lyon. Curitiba galera! E hoje nós estamos aqui para uma visita espetacular, galera, no Salão de Automóveis de Lyon. Galera, vamos mostrar para vocês as maiores novidades em tecnologia, tudo que a tecnologia automotiva tem para oferecer hoje em dia, 2022 é um ano. Então, vem com nós para a gente ver o que espera para você, tá bom? Tamo junto! Olha, a gente está para a entrada aqui galera. Amor, como é que está aí? É o QR Code aqui, vamos apresentar na entrada. Show de bola, vamos ver como é que é essa entrada aqui galera. Olha só como é que está sendo feito o controle de boa. Mostra aí o QR Code aqui mano. Show de bola. Galera, no salão principal aqui, logo na entrada, temos vários modelos. Olha esse Jaguar galera. Olha esse Jaguar, são todos carros de zero emissões galera. Tem ali o Tesla, tem ali a BMW. Olha só, esse Kia. Não, é esse Mustang galera. Mano, olha só esse Mustang elétrico galera. Isso é zero emissão, olha só. Todos esses que estão aqui são zero emissão. O que quer dizer isso galera? Galera, estima-se que no ano de 2033, já 50% da frota dos carros em um mundo, mas principalmente aqui na França, já seja elétrico. E até 2045, 2050, a frota toda seja de zero emissão. De zero emissão. Como é que eles vão chegar nisso? Estão trabalhando para isso, mas os carros, as máquinas já estão aí galera. Olha isso daqui. Top ou não? Vamos lá de novo, vamos continuar vendo aí. Galera, olha esse carro de Fórmula 1. Que lindo, 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 lindo. Que top galera. Olha para isso. Top, top, top. Olha o tamanho da roda disso galera. Pneus para pavimento seco. Galera, estamos em uma parte aqui da Ferrari pessoal. Olha só, 2022, topzera. E aqui a gente tem aqui um esquema que você pode fazer uma marcação para você pilotar uma Ferrari diretamente no circuito galera. É claro que você tem que pagar por isso, mas para aquele que tem o sonho de dirigir uma Ferrari e de acelerar mesmo com o Velozes Furiosos, essa é a oportunidade. 250 euros, você tem aí 30 minutos para você arrepiar numa pista automobilística com a Ferrari. Esse carro de competições, né mano? Top pra caramba. Esse é do Fossier. Olha que top galera. Olha que lindo. Olha o esporte galera, a evolução do esporte. Que top até chegar naquilo que nós vemos hoje, os grandes Porsches aí ó, elétricos de hoje em dia. Mas olha aí antigamente. Top, sequência das Porsche galera. Olha para isso, as conversível. Linda, 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 linda. Olha essa Dodge galera. Meu irmão, que top mano. Olha para isso. Para quem joga bastante videogame, vai se identificar aí ó, com os GTA da vida. Olha essa parte das Mustang aqui ó. Meu irmão, olha para isso. Gente, no meio de tantos carros, no meio de tantas coisas, tanta gente, está aqui numa banca aqui galera. Olha o que eu encontro mano. Chega no emociono galera. Olha isso daqui. Cena. Ele não fazia cena, cara. Meu Deus, chega a arrepiar ó. Chega a arrepiar que eu era um menino de 8 anos de idade. Quando a gente comemora a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, acidente do Senna. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente assistindo no Gugu, no Faustão, as notícias do trágico acidente do nosso piloto. Aí está o Senna do Brasil. Você viu? Pega junto. Os Fiat galera, que legal ó. Antigueira. Fiat 47. Olha só que top mano. Olha esse, que lindo galera. Nossa, tem de... Olha esse conversível, que top. Tem de vários modelos, vários estilos. Olha esses de competições. Olha que lindo galera. Nossa, top demais. Olha essa Ferrari. Olha que top galera. Chega, está doido. Linda, linda, linda. Demais. Olha o cavalinho ó. Meu irmão, top demais. Eles estão fazendo algum procedimento aqui ó. Não sei qual que é a pegada, mas olha pra isso. Meu irmão, linda demais. Papai. Chega doido. Galera, olha essa Ferrari. Esse Austin Master. Austin Martin. Olha pra essa Lamborghini galera. Meu irmão, ferrarona preta ali. A Porsche lá atrás. Isso é muito top. Caraca. Isso que é carro, como diz meu amigo lá, camelô da Europa, viu? Chega, tá doido. É um óculos de uma pessoa, a visão de uma pessoa alcoolizada. Então ele tem que seguir o caminho e chegar lá no fundo sem bater. Ele tem que estar como se estivesse dirigindo. É a visão do alcoolizado, no caso, né? Passou direto. Nem fez a curva. Vou ter que colocar os quatro coisinhos lá no... As argolinhas. Galera, olha só a explicação da questão do ar. O álcool aqui que a senhora vai me mostrar pra nós. Aqui na França, hein? Atenção. Olha só que interessante. O álcool, as doses. E olha só que interessante. É de Sainz? Zero. Zero Sainz. Zero Sainz. É o limite, pessoal. E olha só o tanto que eu posso... Olha só o tanto que eu posso... Olha aqui, gente. Zero Sainz. Olha só. Galera, olha só. Ou seja, um uísque, uma vodka. É só isso que a gente pode ingerir. Não mais que isso. Porque senão, a policia vem e vem. Merci. Terminando aqui. Olha, demos até uma prenda aqui legal. Olha só que interessante, galera. Ana Brasil. Só o ouro, hein? Nas plaquinhas. Passa o pano. Ah, papai. Diretamente da periferia para o mundo. Galera, show de bola. Aqui, galera. Olha só que interessante. É tudo gama de elétrico, galera. Só carros elétricos. O melhor que tá tendo de carros elétricos. Olha só que interessante, pessoal. Tem muita coisa pra mostrar. Eu vou mostrar uma novidade pra vocês aqui. Que é top. Olha, galera. Pra esse carro, galera. Isso é o carro do futuro. Se prepare, pois o futuro está aí. Repare, galera, que ele não tem retrovisor, galera. É uma câmera. Positivo. Olha só pra isso, galera. Meu Deus. Top demais. Repare que o volante dele, galera, que é diferente. E os retrovisores ali, ó. São câmeras. Como já o modelo da Mercedes que eu dirijo. O caminhão. Que a câmera, ela dá o acesso. Olha só aqui, galera. Olha pra esse carro. Esse carro dirige sozinho, galera. 100% elétrico. Que top, galera. E é nesse que eu encerro. Olha a câmera dele aqui, ó. É aqui que eu encerro. Não. Isso não é loucura, galera. Isso é o futuro. O futuro está aqui. O carro que dirige sozinho, que não precisa de gasolina, não precisa de diesel, não precisa de nada. Precisa só de ligar uma tomada e sair conduzindo aí. Isso é o futuro. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Tamo junto. Caio Brasil. Vamos que vamos. Tchau.